Você está no canal, estou com o Rodel Music Quando vai ser vitorioso, aparece o tal invejoso Balança a escada pra gente cair Dois peito que canta sereno Toda batalha não pode fugir Nossos peitos são duas metralhas Não cochila pras balas sair As balas e os versos bem feitos Que pra longe nós fazemos ir A defesa destes dois violeiros É dois parmos de peito mineiro Que entrou na luta e não desistiu Só as tops do estoco Já fizeram até mesa redonda Violeiros que tem por aí Mais de dez pra fazer uma moda Eu sabendo já me preveni As moda que eu canto no ano Só no outro eu vou repetir O mundo é uma bola que roda Nossa ideia é um tesouro de moda E este segredo só eu sei abrir Eu gosto de fazer surpresa Quando eu vou chegando no fim Quebrei uma rima bonita Este verso tem que ser assim A inveja é coisa que mata A inveja matou o Caim Pra aqueles que são despeitados Peço a Deus que mande dobrado Tudo que desejarem pra mim Aqui é onde o Caipira Para para ouvir o modal Família da minha noiva Tinha fama de valente Pai e filhos perigoso Todo armado até os dentes A cambada de bandido Quiseram me fazer frente O trinta foi minha lei Para trás não recuei Entrei no rolo e casei Porque sou do sangue quente Invadi a casa deles Numa busca violenta Se vocês nunca viram macho Puxa as armas e experimenta Se ninguém me obedecer Se ninguém me obedecer O cano do ferro esquenta Eu entrei firme no jogo Dei um aperto no sogro Tomei as armas de fogo Comprei tudo em ferramenta Eu vendi todas as garruxa Os punhais e as peixeira Eu vendi os parabelo Carabina e cartucheira Comprei enxada e machado E arado e carpideira Cheguei a turma pra frente Quero ver homem valente Aqui terminou batente Comigo a semana inteira Só as tops do estoco Reparti as ferramentas Com meu sogro e meus punhado Entramos junto no mato De facão foi-se machado No prazo de pouco tempo Vi o mato derrubado Depois fizemos a queimada Apertei os camarada Pra ver a terra tombada Só no bico do arado O meu sogro e meus cunhado Agora me dão razão Pegamos junto no eito E desbravamos o sertão A turma de pistoleiro E eu mudei de profissão O fazendão da formado Pode olhar pra todo lado Só se vê capim e gado E roça de plantação Só as tops do estoco Fracasso corre pra trás Progresso corre pra frente Também o sol e a lua Corre o céu diariamente E o tempo também corre Como passa de repente O povo corre pra casa Também corre pro batente O dinheiro corre mais Na mão dos inteligentes Folha seca também corre Pra onde o vento levar Vento corre sem destino Corre pra qualquer lugar As águas que corre Corre, corre, corre Pra dentro do mar O sangue corre na veia Fumaça corre pro ar Minha fama também corre Não posso deixar parar As melhores músicas Não estão com o rodeio O amor corre pra onde O destino escolheu Na corrente dos meus braços Corre o destino teu Eu corri o meu olhar Num olhar que ela me deu Corre para os braços dela E ela correu pros meus Saudade saiu correndo Tristeza tão bem correu O pranto corre no rosto Por sentimento profundo Pensamento também corre Vai pra longe num segundo O suspiro sai do peito Vem correndo lá do fundo A polícia corre atrás De malandro e vagabundo Meus dedos correm na viola Meu pagode corre mundo Moda boa de verdade Toca aqui Estoco Produções Preto bebe porque gosta Branco porque aprecia Mas tem preto e tem branco Que não tem essa mania Preto e branco em nossa terra Tem a mesma regalia O sol nasceu para todo Todos tem a luz do dia É nos pretos e nos brancos Que o nosso Brasil confia A cor que nós tem na pele E a natureza quem traz Tudo aquilo que Deus fez Não tem ninguém que desfaz Seja preto, seja branco Nós somos todos iguais Eu não tenho preconceito Tanto fez ou tanto faz Se tem preto que perturba Tem branco chato demais Ai ai Mulher seja preta ou branca A grande prestígio desplota Por elas preto e branco Vive numa grande luta Tem preta que muitos brancos Por elas sofrem la puta Tem branca que muitos preto O seu carinho disputa Se tem branca que é boa Tem muitas crioula enxuda O que manda é paz na terra E glória a Deus nas alturas Seja preto e seja branco Nosso vinho é sim cultura Porque a terra cobre mesmo Não respeita a criatura Preto e branco estão unido Até dentro da leitura É com o preto no branco Que se faz assinatura Só as tops do estoco Telefone é preto e não é café Eu sou bom na bola e não sou pelé Eu sou bom no tapa e melhor no pé Eu sou ruim pros homens Vão pras mulheres Tem gente que bebe e não tem controle Eu deixo no chão e eu deixo que role Tem que vencer no primeiro gole A pinga derruba é caboclo mole Lá na minha casa eu sei mandar Briguei com a mulher Fiz ela joelhar Minha mulher de joelho reclama Para me tirar de baixo da cama As melhores músicas Cão está com o rodeio Cabo de machado me faz correr O cabo da enxada me faz tremer Feijão com arroz eu limpo no prato Mas se eu plantar vai morrer no mato As moda de hoje é bom pros maridos Métro de pano dá dois vestidos A moda de hoje eu acho feio As mulher já senta mostrando cheio Só as tops do estoco Vou fazer vestido pra mulher A do modelo é novo e não custa nada A parte da frente pano não tem A parte de trás é assim também A do modelo é novo e não custa nada A do modelo é novo e não custa nada A do modelo é novo e não custa nada A do modelo é novo e não custa nada A do modelo é novo e não custa nada